Olá, bem-vindos a mais um estudo da nossa Escola Bíblica Dominical da 4ª Igreja Batista do Rio de Janeiro. A nossa lição de hoje é a lição de número 2, que fala sobre a superioridade do Filho de Deus. Nós estaremos dando início após a nossa oração. Senhor Deus e Pai, te damos graça pela tua misericórdia, te damos graça por tudo que tem respeito em nossas vidas, que ainda há de fazer. Obrigada, meu Deus, por aqueles que estão abrindo as portas e sentem suas casas, para que tua palavra entre nesse momento, Senhor, para o aprendizado de cada um de nós, Senhor. Obrigada por tudo, estamos aqui para te agradecer e para te pedir tudo isso imediatamente, em nome de Jesus, Amém. Amém, Senhor. Deus abençoe cada vida. Nós estaremos tendo como nosso texto de estudo o livro de Hebreus, capítulo 1, dos versículos de 1 a 14. Bom, aqueles que puderem, a minha sugestão, após o estudo, estar lendo os versículos de 1 a 14, seria muito bom, interessante, para que pudesse também se aprofundar no estudo que nós estaremos fazendo. Bem, o que ocorre, o propósito da epístola é encorajar os cristãos, naquela época, nos hebreus, a perseverança fiel em meio à perseguição, demonstrando a superioridade de Cristo, em sua pessoa e obra, expondo as sinistres consequências da incredulidade. Na lição anterior, foi colocado o tema que falava sobre a exaltação do Filho de Deus. E no nosso estudo de hoje, serão abordados os seguintes pontos. A revelação de Deus por meio de Cristo, as razões da supremacia de Cristo, a supremacia de Cristo sobre os anjos e o novo sacerdote. São esses pontos que nós vamos abordar, tá bom? Vamos iniciando com a revelação de Deus por meio dos filhos, que está lá em Hebreus, no capítulo 1, versículos 1 e 2, que diz, né, ele fala sobre essa revelação máxima de Deus, conhecida de cada um de nós, que é o Senhor Jesus Cristo. Jesus, ele foi revelado na sua encarnação. Ele é a imagem invisível do Deus invisível. Jesus é a expressão máxima da graça, da misericórdia e da bondade de Deus. O Deus Pai comunica perfeitamente o seu amor na pessoa de Cristo, seu Filho unigênito, o qual nós podemos estar também certificando isto através de João 3,16. Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas que tenha o quê? A vida eterna. E as razões da suplamacia de Cristo, que está lá em Hebreus, 1, versículos de 2 a 4, tá? Deus, ele falou a seu povo antigo, em diversos tempos, em gerações sucessivas e de maneiras diversas, como lhe pareceu apropriado. Às vezes por instruções, por sonhos, por visões, por influência divina vindas dos profetas, né? E o que nós podemos ver é que a revelação do Evangelho supera a anterior em excelência, por ser uma revelação que Deus tem feito por meio do seu Filho. Ao contemplar o poder, a sabedoria e a bondade do Senhor Jesus, contemplamos o poder, a sabedoria e a bondade de Deus, o Pai. Vejamos os versículos 3 e 4. O qual sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. E quem é ele? É Jesus. E lá no versículo 4 fala, feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. E quem é ele? É Jesus. Então nós estamos vendo, né, através desses dois versículos, a superioridade de Jesus. E nos versículos encontramos também sete sobrinhos declarações que são feitas a respeito do Filho de Deus. E dessas sete declarações, nós temos quatro declarações que são ditas a respeito da sua natureza, da natureza de Jesus. E que naturezas são essas? Essas, né? Ele é herdeiro de todas as coisas, é por quem fez o mundo, é resplendor da glória, e expressão exata do ser de Deus. E nós temos três que falam a respeito, né, é do que Jesus fez. Sustentador de todas as coisas pela palavra do seu poder. Redentor nosso. Um nome acima de todo o nome. O Senhor Jesus, ele dá provas, provas explícitas de sua divindade. E de sua missão de buscar e salvar o perdido, que podemos confirmar em Lucas 19, versículo 10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia o quê? Perdido. Então, vejam que o Senhor Jesus, ele dá prova de sua divindade, né? A glória e natureza de sua pessoa deram a seus sofrimentos tal mérito que eram santificação plena para a honra de Deus, que sofreu um dano afronta infinitos pelos pecados dos homens. Ele sofreu essa afronta dos homens, né? Então, podemos ver também que possamos estar, estarmos suficientemente agradecidos por nos falar da salvação através de várias formas, através das formas que são apresentadas essa salvação de Jesus Cristo. então, graças a Deus, porque um dia estas, esta fala, essas palavras de salvação veio até a mim, veio até a você. Limpando nossos pecados através de um amor superior à nossa capacidade de gratidão e louvor, né? De administrar tudo isso. Louvado seja o nome do Senhor. Então, essa gratidão é que devemos ser, termos sempre, né? Nas nossas vidas, né? Essa admiração a Jesus, né? A supremacia de Jesus Cristo sobre os anjos está lá em Hebreus, nos versículos 5 a 14. Em Hebreus, né? Lá, nesse capítulo 1, Paulo ensina que Jesus Cristo é superior aos anjos. A epístola aos Hebreus foi escrita por Paulo para incentivar os judeus da igreja a manterem a fé em Jesus Cristo e não voltarem os seus antigos caminhos. Muitos judeus tinham uma idolatria idolatria pelos anjos porque, para eles, a lei e outras notícias da vontade divina foram recebidas pela ministração dos anjos. Os consideravam como mediadores entre Deus e os homens. E alguns chegaram tão longe como para dar-lhes uma espécie de homenagem religiosa ou adoração a esses anjos. De modo que era necessário não só que o apóstolo insistisse em que Cristo é o criador de todas as coisas e, portanto, criador dos próprios anjos, se não em o que era o Messias, em natureza humana, ressuscitado e exaltado. O apóstolo tinha que colocar isso para o povo. A quem estão sujeitos os anjos? As autoridades e as potestades. Então, tudo isso tinha que ser colocado naquele momento para que o povo entendesse, pudesse entender que superior era Jesus. Hoje em dia, a crença nos anjos ainda é forte em muitas comunidades religiosas. Hebreus 1,14 diz o seguinte, lá no versículo 14, não são porventura todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que iam de herdar a salvação? Continua a ser uma passagem muito citada para mostrar a importância dos anjos na vida dos cristãos. Então, vejam que para muitos a presença dos anjos é uma fonte de conforto e proteção, mostrando que Deus sempre está ao lado daqueles que buscam e seguem sua vontade. Então, o Senhor Jesus, ele é superior aos anjos. Sem ele, os anjos não existiam. os anjos foram criados, mas Cristo é o Deus Filho, criador e sustentador de todas as coisas visíveis e invisíveis. Lá, no versículo 14 que nós terminamos de ler, ele ainda diz, não são porventura todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que vão dar o que? A salvação, não é isso? Bem, nós podemos também ver aqui que o Senhor, ele não chamou de filho nenhum anjo, nenhum anjo foi chamado de filho, portanto, nós podemos aqui, no versículo 5, certificar disso, olha só, o versículo 5 diz, 5 diz, porque a qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho, hoje te gerei e outra vez eu lhe serei por pai e ele me será por filho? Então, na Bíblia você não vai ver o Senhor chamar nenhum anjo de filho, tá? Nesse versículo fica bem claro, como Jesus é unigênito, o Senhor Jesus Cristo deve ser adorado pelos anjos e por nós, né? O filho unigênito, nosso Deus. Lá no versículo 6, fala, e outra vez, quando introduz no mundo, o primogênito diz, e todos os anjos de Deus o adorem. Então, tantos os anjos como nós também devemos adorar em espírito e verdade a Jesus, o nosso Senhor Jesus Cristo. A sua prioridade de Cristo sobre os anjos é enfatizada em cinco argumentos. Primeiro, Cristo é declarado filho, honra, nunca atribuído um anjo. Os anjos recebem ordens de adorar o filho. Seria aí o segundo, né? Argumento. No terceiro, os anjos são servos. Cristo é a soberana. No quarto argumento, nós temos que Cristo é criador. Os anjos são criaturas. E no quinto argumento final, nós temos aí falando que os anjos são ministros enquanto Cristo é mediador. Então, os anjos mais excelsos não são senão espíritos, ministradores, somente servos de Cristo para executar o que? Os seus mandamentos. O desafio aqui para nós, né, cristãos, é viver a vida de Cristo nesse mundo. O pecado tem feito uma grande mudança no mundo para pior, né, para pior. Mas Jesus Cristo está fazendo uma grande mudança para melhor. mudança de Jesus sempre será melhor do que o pecado, com certeza, né? E nós cremos nisso, nós cremos nisso e por crermos é que nós falamos da salvação de Jesus Cristo por um mundo muito melhor, muito melhor. A quem devemos tudo isso? Devemos a Jesus Cristo. por meio dele estamos assentados nos lugares celestiais, como diz em Efésios. Estaremos, né, sentados no lugar, como diz lá em Efésios 2,6. e nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Amém. Amém. O seu Jesus é aquele cujo acampamento está acampado, né, ao redor de todos os que o têm. Lá em Salmos 34,7. você pode verificar o que diz a palavra do Senhor. Ele é o verdadeiro Miguel, cujos pés estão sobre a cabeça do dragão. Então, é o nosso Jesus Cristo. Na parte do novo sacerdócio, Jesus a si mesmo se entregou, foi crucificado, morreu e ressuscitou por nós. e há de voltar para buscar os redimidos. Amém. Jesus é a própria oferta ou propiciação que é o sacrifício, né, que afasta da ira divina pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também pelos pecados do mundo inteiro. Pelo meu pecado, pelo seu pecado, pelos nossos pecados, né, está lá em 1 João 2, de 1 a 2, que fala, meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo, a justiça só vinda de Deus, né, e ele é a apropriação pelos nossos pecados, propiciação, né, desculpa, pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Então, estou dizendo, não somente pelo meu, pelo seu pecado, mas por todos os pecados do mundo. Então, a misericórdia de Deus nas nossas vidas é através do seu filho, é o envio do seu filho, para que possa, né, através da nossa aceitação, os nossos pecados serem perdoados em nome de Jesus. E concluindo, a superioridade da fé cristã é uma realidade por causa da superioridade de Cristo, único salvador e senhor. A superioridade e a suficiência de Cristo devem trazer plena segurança para o cristão num mundo altamente inseguro. Como é importante saber e se apropriar do valor dos anjos na obra da salvação, na provisão e proteção da parte do Senhor. Amados, a Deus toda a honra e toda a glória ao nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe cada vida nesse momento. E até a próxima lição, se Deus assim nos permitir em nome de Jesus. de Jesus.